Tá passando meu amigo Marquinhos aí, sua família, o neto, o rancho dos amigos, Diogo, Paulinho, Ciganinho, Cabutiba fazendo poeira, o João, só os filhos, só a sobrinha Iada. Olha o Daniel, beleza, pode ir, Dani. Olha lá o Judinho, a esposa dele, Danilão, meu primo passando aí. Aí, nosso amigo Luiz Carlos Vermelho, daí a comitiva. Nosso amigo Gaúcho, o Varley, o Roger, o Ademir, os boiadeiros firmes na traia aí. Aí, bonito. Obrigado pela participação dos nossos amigos aí, sempre presente no evento, o Venição aí, junto aí. Aí, ó, a Nath aí, ó, galera. Aô, obrigado pela presença. Olha os meninos dos Mangalaga Paulinho, tá a Fran aí chegando, aí. Aí, bonito. Aô, opa, aí, bonito. Nossos amigos Rui, aí Lidiana, aí, ó, presente no evento aí, ó. A comitiva Protector Horse. Olha o Rocha e sua esposa ali. Martinelli, Polaco, Renan, a galera. Ô, Martinelli, ô, Polaco, velho, Matheus, olha lá. A esposa dele com o King. Ô, filho, ô, louca. Olha o João. Grande Marco Brasil, junto com o Caio. Aí, ó. Marcão, manda um verso aí pra quem? Ô, meus amigos. Ô, calango subiu no pau pra tirar mel de jata aí. Lagartixa respondeu. Calango, você cai daí. Ô, Marcão, vai fundo um abraço. Ó o Digo. Você é grandioso, meu Deus, meu Deus, seu, sua família aí, senhor. É nóis, Marcão. É nóis, Marcão, junto. Tamo Elzinho, agradeço. Obrigado, Marco. É bonito, hein, parabéns. Ó os muladeiros aí, bonito. Ó o Cris aí, ó. Menino aí do Fábio, o Rancho do Tucura presente. Ó o Grande Cardoso aí, meu amigo aí. Filme e forte. Ó o Rosilda aí, junto e misturado. Ó o Tiagão na representação aí, ó. Aí, Tim, né, aí o Shrek. Ó o Luquinha passando aí. Aí, bonito demais. Ó os nossos amigos chegando. Ó o Menino Batida aí. Obrigado pela presença mais uma vez aí no evento aí. Ó o Agra e o Falcão aí, ó. Ó o Falcão aí, ó. Sorta pra Andrade. Ó o Falcão, ó. Aê, bonito. Opa! Meu amigo Jair Dallas e minha esposa sempre presentes no evento. Agradeço mais uma vez, como sempre, meu amigo. Tá chegando o Quebeco com o cavalo seu, 125 cilindrado. Nosso amigo cowboy aí. Esse é o nosso amigo aí, o cowboy. Agradeço mais uma vez a borracha aí do cowboy. Pra ajudar no Samuelzinho aí. Deus abençoe sempre você aí, ó. Meu amigo Garça aí, passando aí, ó. Agora, nosso amigo aí, Paulo Custódio, do Rancho Custódio. Junto com a sua esposa Vilma, dando uma volta aí. Agradeço mais uma vez, como sempre, presente no nosso evento aí, ó. Nosso amigo Josimar Junto, presente no evento. Aô, meus amigos. Tá aqui o Rancho Melhor do Brasil, galera. Aô! Aô, o Leozinho Rancho RS presente. Nosso amigo Ronaldo. O cara certo. Um abraço. Aô, o Leozinho. Aô, o Flamengo, hein. Aos amigos nossos, presente. Aê, sim. É nóis juntos. Nosso amigo Rancho Tucura. A filha do nosso amigo Rancho Tucura. Olha o nosso amigo Sandra aí, presente. O Luquinha batido e respeitado. Nosso amigo Rufino aqui, batido e respeitado na boca do litro aí, ó. É nóis juntos e misturados. Você tá de parabéns, essa cavalgada aí, na plena pandemia que a gente tá vivendo. Você tá de parabéns, viu? Muita gente. Nós, a comitiva é juntos e misturados, filho. É nóis. Somos nós. Hoje é sábado, tem bastante gente. Se fosse no domingo, tinha o dobro. Tinha. Tinha o dobro. Eu só agradeço sempre nós mesmo. O Fino, obrigado por ter ajudado nós aí, O Fino. Deus abençoe os feitos aí. É nóis. Se precisar de mim, eu tô presente. Amém. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Nossa amiga Sara aqui, ó. Presente do evento. Com a mulherzinha do Leozinho. Tchau, obrigado. Cadê o Gilberto? Mandou o Nui, hein? Mas depois ele vai estar com nós. Olha o Renan aí. Olha os boiadeiros aí, batido e respeitado aí. Olha nós aí, ó. Obrigado pela presença, pessoal de Apucarana, Araponta. Sendo presente. Nosso amigo Guilherme. Ana Júlia aí. Olha lá. Olha o presente. Olha o Sãozeiro aí. Olha o japonês aí. Olha a galera aí, ó. Olha o chute do Tucura ali, ó. A galera em peso ali. O Reinaldo. Obrigado pela presença sempre, meus amigos. Olha o Iboni. Olha o Iboni. Aê. Chama comigo. Filme na traia. Olha o Douglas aí chegando, hein? Aí, ó. Esse é o cowboy. A primeira cavalgada dele, ó. Aí, o pai dele liberou o Alvará. Aê. Meus amigos do Alto Rancho. Filme na traia. Olha o Reinaldo. Reinaldo e Tucura. Agradeço a vocês. De coração. Você, o Tucura. Rapaz, obrigado pela presença de vocês. Pessoal do Filme na traia. Obrigado por estar ajudando esse menininho Samuel aí, ó. Fabião. É molecado aí, pastor. Fabio, Deus abençoe. Sei que a logística é difícil, mas obrigado pela presença de vocês por ajudar o Samuel. Aê. Todo mundo nós. Aí, ó. É difícil que é bom de fazer, rapaz. Ah, é isso aí. Falou tudo. Tem muita gente ruim fazendo. É isso aí. Aê. Olha o Cauã aí. Pessoal presente de Londrina sempre aí no evento aí. Aí, ó. Os muladeiros batidos aí, ó. Os amigos nossos sempre presentes nos eventos aí. Lá vem o Gê aí com a Catarina aí e vem pisando, vem devagar. Ele e o velho Igor aí, boiadeira aí, passando aí, ó. Tá vindo os boiadeiros aí, batido e respeitado. Rancho do Biano. Tá aí, ó. Alô, menino. Isso aqui é a comitiva Rancho do Biano. Tá aí, ó. Biano, Ilha Tana, Andim. A galera em peso. A Miriam. É isso aí, bonito aí, ó. O Cauã. Alô, é nóis. E me no laço do boi. Tchau, obrigado. Obrigado.